Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em som Alô, estão piscando, juqui box tocando A do Batista e o pau tá quebrando Trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, rapido e fuguete Luz estão piscando, juqui box tocando A do Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, rapido e fuguete Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela que eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em som Alô, estão piscando, juqui box tocando A do Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, rapido e fuguete Hoje é sofá, rapido e fuguete Bom dia Como é que foi que deu certo Você vir bater aqui, rapaz, no Piauí, rapaz Eu disse até brincando Que me desculpem aí A dona, como é o nome dela? Meri, Merilane Merilane Que só tem negócio de mulher pelo meio Que eu nunca vi o cabra sair de um lugar e pro outro Não tem mulher no meio O cabra fica rico, tem mulher pelo meio O cabra fica pobre, tem mulher pelo meio O cabra fica triste, tem mulher pelo meio Rapaz, mulher que manda no mundo, rapaz É verdade, é verdade Não, mas tem Explica pra nós aí Você veio fazer o que? Teve mulher no meio sempre Olha aí E foi dona, eu acredito que foi a doutora aí A minha esposa, a minha esposa, o Merilane Por respeito da polícia A gente namorou na Bahia E aí eu falei pra ela que eu tinha um presente pra ela Que era dois chocolates, dois bombons Eu fui levar esse bombom pra ela No meio do caminho eu comi o bombom Chegou lá, ela perguntou Cadê o chocolate? Eu digo, é eu aqui o chocolate E o que que tu fazia na Bahia? Tu já era artista? Não, lá na Bahia eu trabalhava Não era... Tu trabalhava? Tu trabalhava, quer dizer que artista não ia trabalhar Não, não, é Não, eu trabalhava Não, porque assim dizem comigo Dizem que eu não trabalho Quem canta não trabalha Viu André? Cantor não trabalha Não, mas é sério Aí assim Fazia o que? Eu trabalhava na Chesf Eu pintava lá Fazendo bicos, né? Sim E quando tinha folga ia pro violão Certo Foi quando eu conheci minha esposa E vim pro Piauí Ela vem primeiro e eu vim atrás dela Mas você se descobriu artista já aqui Ou já ganhava dinheiro lá? Foi aqui? Já aqui, no Piauí Teresina me abraçou Graças a Deus Isso que eu digo Essa terra é a melhor terra do mundo Por isso que eu amo Essa Teresina Quantos anos de carreira? Rapaz, de carreira Eu já tô mais ou menos uns 15 anos já Correndo atrás do sucesso Ganha pão de sucesso Tanto sucesso tá fazendo Tanto sucesso que eu quero falar aqui com vocês Quero falar com o Alain Com a Aline E com o Tiago Enquanto o chocolate vai esquentando ali na chica Pra continuar tocando pra nós Esse projeto, gente Que eu vi aqui o nome Eu achei fantástico Lar das Flores de Maria Porque eu acho Maria o nome mais bonito Se eu tivesse 10 filhas 10 nomes eu colocaria Maria I, Maria II, Maria III Esse abrigo de idosos O que é esse projeto? Como nasceu? E por que que ele se mantém, Alain? Primeiro eu quero agradecer O espaço Da TV Queria agradecer a você especial Por esse momento que você tá nos dando E o Lar das Flores de Maria É uma casa Que acolhe senhoras Vocês são voluntários? Sim Todos nós Lado do lar Somos voluntários Quantos são? Nós somos em torno de 25 pessoas voluntárias Interessante que essas 25 pessoas voluntárias São todas da mesma família Primo, irmão, tio Isso Mulher, filho, tio, mãe, pai, sobrinho, primo Todo mundo da mesma família E como chega lá? Como é que faz pra achar vocês? Porque vocês são santos Caridade não se encontra Um país como o nosso Que tá vivendo numa crise sem precedente Uma crise de falta de gentileza Uma crise de desamor De desacreditação nas pessoas Aparece vocês que acreditam que pode dar Recebem muito mais do que não Não é que você sente assim Quando você vê Ou a pessoa olha pra você E lhe agradece Obrigado É uma gratidão É um negócio diferente, né? É algo assim que vem de dentro Porque é você ser a perna Ser o braço Ser algo que o outro não pode ser mais Então é você saber que você tá sendo O apoio do outro Então nesse mundo que a gente vê Que a gente só pensa na gente Ainda tem pessoas que podem pensar no outro Pode ajudar Pode ser caridoso E a gentileza é algo que hoje A sociedade não tem mais Principalmente com o idoso Embora a gente sabendo Que você sabe que quando a pessoa adoece O padre Tem um padre que não esquece O padre De Mello Como é o nome dele Fábio de Mello Diz uma coisa Que amor é você cuidar Daquilo que não serve mais Né? Você cuidar daquilo que não tem mais utilidade É que você tá mostrando É como eu vi hoje uma frase Forte é você passar felicidade Para os outros Estando infeliz Né? Isso é que é ser forte E vocês fazem isso por essas pessoas Que praticamente você diz Um idoso não serve mais para nada E como serve para ensinar aos mais novos Como serve para você conversar com eles e aprender Como foi que nasceu essa ideia? Quem teve a ideia? O pai, a mãe, o tio, o avô? Você pode contar ou você pode contar? A ideia surgiu da minha tia e do Alan Eles entraram em comunhão Com o mesmo sentimento Por causa das meninas Da Aline e da Fátima Que eram da Toca de Assis Sim Aí lá na Toca Eles Lá na Toca Eles cuidam também De irmãos de rua De gente abandonada E eles frequentavam muito E aí a partir da Do exemplo da Toca Eles sentiram vontade também De acolher pessoas abandonadas E aí surgiu lá Maravilha Você falou Toca Eu me lembrei de Toca, chocolate Toca pra nós aí O que é que tu acha De um projeto desse, Toca? Fenomenal As pessoas se doarem Assim, de graça Maravilhoso Isso aí hoje em dia é raro Raríssimo Por isso que eu fiz Sim, raro Muito raro Pois agora tu pega teu coração E canta pra eles Eu tenho certeza que as 15 Marias As 15 Flores Vão estar ouvindo a gente Estão prestando atenção Na conversa da gente E chocolate vai cantar pra vocês Que estão aí No lar Maravilhoso Cuidado por essa família Maravilhosa Canta chocolate Quando acordei pela manhã Tua presença de ternura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Tua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais cheio de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na atuação total Perdido nas loucuras Desses Beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco Nós dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair De nossa força Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renovar E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais cheio de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na atuação total Perdido nas loucuras Nesses beijos É pra se lascar Eu embebesse ainda Eu saia daqui direto Pra tomar uma Chocolate Miseras Como é que tu faz O povo beber Dia de domingo de manhã Negada vai sair Domingo de manhã Não tem culpa Dom Maria O marido tá vendo aí Mas a música dessa Chocolate Esse estilo teu Tu canta tudo o que presta Não é isso? Rapaz É sertanejo E universitário O básico A gente manda o básico E a cantiga assim Um pedacinho da cantiga Que se tu não tocar Tu não presta Como é? Rapaz O Gilberto tá com a língua Eu gosto Não bate uma onda Minha boca mais linda Minha boca abençoa Chocolate Já tá vivendo Criando a família Rubuxo Tudo de música Nossa Kiko Tudo de música Graças a Deus Como é o mercado Aqui pra você Eu só acredito Em quem trabalha Pra quem trabalha Não tem mercado ruim Quem trabalha sério E quem trabalha bem Exato Exato Não, o mercado tá bom Como eu falei Teresina abriu as portas Também Abraçou o chocolate Com força E até assim Agradeço bastante Porque E olha lá É indicação né É verdade Não é aquele negócio Lugazinho fixo e tal Não, às vezes É só mais indicação Eu vi Eu vi a cara Da tua mulher Com ciúme lá Eu esqueci o nome dela Como é o nome dela? Meire, Meire Dona Meire A mulher fazia Num tal de selfie Selfie, selfie Pois é Agora eu nunca vi Ninguém fazer selfie Lavando roupa na pia Esfregando cueca Eu nunca vi Ninguém fazer selfie Só faz selfie Faz coisa boa né Mas é o mundo da vida Esse é que é o grande lado A gente vai cantar mais um Hoje agora Entendeu? Mandar mais uma mensagem Deixa eu continuar aqui Com o Alain Alain Quantos anos já Que eu esqueci Você disse que Três anos Três anos Três anos Três anos de muito trabalho De muita doação De muito amor Ao próximo Pois meu querido Eu queria agradecer a você Eu sei que nós temos As imagens Você mostrando como funciona Essa casa Queria eu poder fazer uma visita Me convidem Que eu vou fazer Já está convidado Uma visita Ver no que eu posso ajudar Porque as vezes Você não tem uma ajuda material Mas uma ida lá Cantar uma cantiga pra ele Dar um abraço nele Já seria De grande monta né E é interessante Essa sua observação Lázaro Porque muitas vezes A gente prioriza A visita mesmo A doação é importante Mas mais importante Do que a doação material É a visita Porque são pessoas De certa forma Abandonadas Verdade Que necessitam desse carinho Das pessoas As vezes a solidão Dói mais do que a fome Sem dúvida As pessoas ficam com fome Mas saber que Vão comer vão matar a fome E aquele que tem fome de atenção Fome de visita de gente E sabe que nunca vem Porque foi abandonado Pela própria família Isso aqui é doloroso Eu queria até aproveitar O espaço lá Pra convidar Convide A você que está nos assistindo A vir lá Nas Flores de Maria Nesse domingo E visitar Cada Flores de Maria A gente vai colocar o endereço Fica localizado na rua Doutor Francisco Ameida 994 No bairro Ininga Ali nas mediações Ponto de referência Santa Mônica e Santa Marta Dentro do campus Da universidade Rapaz Depois nós vamos fazer Esse chocolate lá Cantar uma cantiga lá Pra esse povo Nem que seja no aniversário Seria uma alegria Muito grande pra ela Não tira que eu estar lá Umas cantigas Seria bom O que tu acha Chocolate disso? Mas vou Vou na hora Só dizer o dia Vai fazer um bem danado Como eu não acredito No caba de chapelão Eu falo com a mulher dele A senhora fica ligada Que isso é bom Você dá e Deus devolve Exato Dá dois e Deus devolve quatro Pra você Tá no ponto? Tá na hora Ele pode cantar mais uma Pra nós? Chocolate da área Canta Cadê tu vai tocar Depois de domingo Vai tocar onde? Tu lembra? Mas lembro Na segunda-feira eu lembro Segunda-feira tu canta onde? Pode falar? Para falar Toda segunda-feira Estaremos no Shoptime Shoptime Eu ganhei menos Shop de graça lá Como é? Segunda-feira no Shoptime Toda segunda-feira no Shoptime E a quarta-feira No Espeto Panelar Espeto Panelar Ao lado Pertinho do café meu mali É verdade Pois cante pra nós Cante uma cantiga curta Que é pra depois a gente voltar E dar tempo de cantar outra Chocolate aqui no Nosso programa Nossa Terra Antena 10 A Poderosa Que faz TV Do jeito que você gosta Essa história de um herói Cabelos compridos Arrola no vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Vular nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai Vai, vai Saudade vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem Te buscar Meu querido amigo Obrigado pela visita de vocês Deixe seu abraço aí Convide as pessoas Eu é que agradeço Lázaro o convite O espaço A oportunidade Da gente estar Aqui no seu programa Convidando as pessoas Mostrando um pouquinho Daquilo que a gente faz E daquilo que as pessoas Também podem começar a fazer Também acho Dá o que você tem de graça Que é a atenção Não dá se você não quiser Obrigado Acho maravilhoso O trabalho de vocês Daqui a pouco tem Tiago Reis E o escritor Valcian E agora nós vamos tomar Uma cajuína ali fora Cajuína cristalina E teresina Com chocolate E nos se despedindo Obrigado chocolate Obrigado meu querido Pela tua vinda aqui com a gente Foi uma honra pra mim Receber uma figura como você Não sai daí Que tu vai perder Porque vem Mais gente boa Pra cantar com a gente Solta o som Outra três O coração vai lascado Na hora do adeio Aí quebrou tudo Agora lascou Você olhou pra mim Vou já sair daqui Pra beber uma E não acreditou Talvez chegar ao fim Vou sair daqui Vou lá no baldo do Zé Filho Tomou um Guaraná Me seduzir Sorante me agarrou Seu corpo ofereceu Ele te humil Sobligou Me perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Só representava Chegue no final do mês Você não respeitou O homem Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Só representava Chegue no final do mês Você não respeitou O homem Que te amou demais Abusou de mim E me embaçou Pra trás Se sair vai perder Meu amigo Vai ter muita coisa boa Pra você ainda Volto já